Alô? Sim. Sou eu, Cybele. Quem é? Você viu meu filho onde? Estão querendo me derrubar. Problema seu. Não, problema nosso. Porque se eu cair, eu olhava você junto comigo. Diante de Deus, pela grandeza da pátria, pela paz entre os homens, eu, Sérgio Nogueira, prometo desempenhar o meu mandato como foi confiado a mim. A casa sua e o dono também. Às vezes, Deus não consegue fazer o trabalho dele sozinho, a gente tem que ajudar. Eu não escondi nada! Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Vamos começar de novo. Eu te amo. Não queremos pessoas suspeitas vivendo aqui. Só não esquece que eu tenho 70 mil votos. E gente está da tua igreja, da tua célula e do teu trabalho. Não tem mais! Eu dei uma casa grande pra ele. Com piscina. Agora ele é pior. Eu não vou deixar você comprar o meu filho. Agora daqui, Nascida!